Fala Builder, seja bem-vindo a mais um tutorial da BuilderAll, e nesse vídeo nós vamos ensinar a você como gerar uma ação quando o lead clica no link de uma campanha que foi enviada dentro do Mail In Boss 5.0. Eu vou fazer o passo a passo, acompanha aí comigo, vocês vão ver como é mais simples com o novo Mail In Boss. Eu já acessei aqui o nosso dashboard inicial do Mail In Boss para você acessar, é só ir lá no seu Office, Aplicativos e Mail Engajamento, Mail In Boss 5.0, certo? Eu já acessei, eu vou fazer uma campanha, então eu vou iniciar todo este processo do zero, eu vou pegar um link de uma página minha e a gente vai iniciar ela do início, tá? Então eu vou vir aqui em campanhas, eu vou todas as campanhas enviadas, vou criar um novo envio, tá? Para a gente poder iniciar esse processo do zero e acompanhar desde o primeiro momento até o último, tá? Então eu vou chamar essa campanha de link de download, tá? Aqui eu vou escolher o tipo de de campanha que eu vou utilizar e esse passo é muito importante. Por que, Thais? Porque eu vou fazer esse procedimento todo dentro do workflow. Qual que é a campanha específica do workflow? Uma campanha de automação. Se eu usar uma campanha regular, uma campanha autoresponder, ela não vai aparecer lá no workflow e eu não vou conseguir trabalhar ela posteriormente. Então eu vou precisar selecionar uma campanha de automação, tá? Eu vou selecionar aqui a lista que eu quero utilizar, vou utilizar uma lista minha qualquer, tá? Não vou editar nem segmento, nem sequência, tá? Vou salvar. Eu vou lá para o meu template de e-mail. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Por quê? Porque essa edição aqui é que vai liberar um link para poder utilizar lá dentro do workflow, tá? Então ela é muito importante. Eu vou dar aqui um nome, né? Para minha... Perdão. Para minha campanha. Desculpa, pessoal. Voltei aqui sem querer. Mas ela ficou aqui nos rascunhos. Vamos lá, vou editar. Vou voltar aqui para minha tela. Então eu já tenho o meu nome da campanha, já tenho o nome de remetente, não vou mudar nada disso, tá? Vou só adicionar aqui um e-mail do remetente. Não vou colocar... Eu vou chamar só de link, tá? Só para a gente poder fazer um e-mail aqui. Então eu vou colocar... por exemplo, né? Boa tarde, ou bom dia, boa noite, depende do horário que você está enviando ou que esse lead vai receber, né? É... Vou colocar aqui... Clique abaixo para fazer o seu download. Ok? Colocar uns dois dois pontinhos. Vou anexar dentro de um botão, tá, gente? Essa... O meu link que eu vou utilizar. Então eu vou colocar o botãozinho aqui. Vou editar meu botãozinho. Vou anexar aqui já um site, tá? Uma página de um site meu. Vou mudar aqui. Vou colocar... fecha aqui. Certo? Não vou fazer mais nenhuma configuração, tá? Então eu já terminei por aqui. Vou salvar. Configurar aqui... o meu e-mail bonitinho. Então como já foi, ele vai depender de uma regra do workflow, né? Como eu fiz uma campanha autoresponder, eu já salvei. Isso aqui são as informações básicas da minha campanha. Ok? Ok. Pronto. Então, eu vou salvar aqui. Pronto. Já tem uma campanha pronta. Eu vou vir aqui no workflow, né? Pra gente poder gerar uma ação se esse lead não clicar ou se ele clicar no link que eu solicitei. Então eu vou criar o novo workflow, tá? Vou começar do zero. Então, vou dizer que ele foi inscrito em uma lista. Vou usar a lista COF, tá? Então, que eu já tinha usado pra iniciar. Então, inscrito na lista COF, ele já entrou pro meu workflow e aí eu vou gerar uma campanha pra ele que eu já fiz. Então, eu vou procurar aqui a opção de enviar campanha, tá? Enviar a lista. Deixa eu só localizar aqui. Enviar campanha. Vou selecionar a campanha que eu quero utilizar. Então, no caso, foi essa última que eu fiz. Então, a link de download, tá? Pronto. Salvei. Já iniciei um processo aqui. Bom, agora a gente vai trabalhar com o quê? Eu tenho um lead que entrou dentro da minha lista. Ele entrou pro meu workflow. Ou eu disparei uma campanha, né? Eu posso colocar aqui que eu posso aguardar quantos minutos eu quiser, tá? Só clicar em esperar, tá? Mas eu tô dizendo que ele entrou na lista. Eu já vou disparar a campanha, chamada link de download, pra ele baixar um demo, pra ele baixar um livro, enfim. O que eu estiver disponibilizando pra esse meu lead. E a partir daqui eu vou gerar uma ação. Então, ou seja, se ele clicou em um link, o que nós vamos fazer? Ou se ele não clicou em um link, o que nós vamos fazer? Tá? Então, eu vou adicionar aqui mais uma parte do meu workflow. Vou clicar no link, certo? Vou selecionar a campanha que eu estou utilizando. Ou seja, aquela campanha que eu fiz. Disponibilizei um link pra download. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, link de download. E vou escolher a URL que eu quero utilizar. Tá? Então, a gente já sabe que eu disponibilizei uma URL para um download dentro de um botão. E é esta, o URL aqui. Eu vou salvar. Pronto. Clicou no link de download, tal. Se ele clicou, o que eu vou fazer a partir deste momento? Então, clicou no link, yes. Como que eu vou trabalhar com ele? Eu posso adicionar aqui uma ação. Posso escolher qualquer ação que eu quiser, tá? Então, eu posso adicionar uma tag nele, por exemplo. A tag clicou. Pronto. Criou aqui já a tag. Vou salvar. Então, se ele clicou, ele vai receber a tag. E aí, eu posso encaminhar uma outra campanha pra ele, tá? Por exemplo, vou enviar uma mensagem instantânea, tá? Então, vou salvar aqui a mensagem instantânea. E aí, eu vou fazendo ações de acordo com a minha estratégia. Então, se ele clicou no link de download, ele vai receber uma tag e receber uma mensagem instantânea, tá? Agora, se ele não clicou, como que eu vou fazer? Da mesma maneira. Bom, ele não clicou. O que que eu posso fazer? Venho aqui na parte de no, né? Ou seja, de não. Vou adicionar uma ação. Bom, ele não clicou no meu link. Eu posso encaminhar essa campanha novamente pra ele. Pode ser? Pode ser. E assim, eu vou gerando ações. E aqui, eu posso colocar um clicou novamente. Se ele clicar nessa... Nesse link, tá? Eu vou selecionar a campanha novamente. Vou escolher o URL novamente. Eu vou salvar. E se ele fez, né? Se ele finalmente clicou, né? Se yes, clicou. Eu vou adicionar uma tag pra ele. De clicou, não? Por exemplo. Cliquei. Então, entrou. Clicou. E aí, eu posso encaminhar aqui também a minha mensagem instantânea. Lá no WhatsApp, se eu quiser, tá? Pronto. E ele vai fazer o mesmo procedimento inicial. Bom, e se ele não fez, tá? Então, posso clicar aqui no não clicou novamente. Eu vou adicionar a tag de não clicou pra ele, tá? Já que eu adicionei a tag clicou. E posso ir trabalhando com ele da maneira em que eu achar que é mais viável. Então, se ele recebeu a tag não clicou... Eu vou ver aqui em salvar. Se ele recebeu essa tag, eu posso mover ele de lista, tá? Gente, eu tô fazendo aqui um workflow, uma hipótese, tá? Então, eu vou mover ele pra uma outra lista. Por exemplo, lista de coleta. Eu tô brincando aqui no workflow, basicamente, tá, gente? Mas isso é só pra mostrar que é inúmeras possibilidades dentro dessa área do workflow, tá? O importante pra gente aqui é entender como anexar um link e trabalhar com esse lead após uma ação positiva ou uma ação negativa em relação a um link que você esteja disponibilizando. Então, aqui dá pra eu fazer bastante coisa, anexar a tag, enviar uma nova campanha, enviar uma mensagem instantânea, o que você quiser fazer. É tudo muito simples, mas caso tenha alguma dúvida em relação a isso, a como fazer esses procedimentos, é só entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá? No chat online ou através de ticket, certo? Então, se ele recebeu a tag e não clicou, ele vai ser movimentado pra uma lista e no caso dele não ter recebido, eu posso fazer alguma outra ação com ele, tá? Por exemplo, esperar e encaminhar uma nova, esperar 10 minutos, por exemplo, e encaminhar uma nova campanha, eu posso ir brincando aqui com o meu lead de acordo com a minha estratégia. Muito simples, não? E aí, pessoal, como eu já disse, se tiver alguma dúvida, é só procurar o nosso suporte técnico, conversar com um dos nossos especialistas. Foi um prazer conversar com vocês hoje e até a próxima!